Há muitos anos, quando o mundo era um lugar difícil e impiedoso. Uma das tribos muito pequenas, muito primitivas e muito famintas que 20 mil anos atrás resistiam à natureza turbulenta e aos invernos implacáveis da Europa de então, um menino chamado Keda vai passar da adolescência para a vida adulta com o ritual mais importante que pode haver, uma caçada de outono ao bisonte. O Keda é filho do chefe da tribo, tem alguma coisa para provar, o caminho é muito longo e a caçada, mais do que propriamente isso, é uma manobra super complicada de levar a manada de bisontes a se jogar de um penhasco. Perigoso, difícil e acaba em tragédia. O Keda cai, é dado como morto e lógico, não estou dando nenhum spoiler, não haveria filme se alguns dias depois da tribo ter partido desconsolada com a perda dele, ele não acordasse e apesar de muito ferido, começasse a tentar empreender a volta dele para casa. É preciso chegar antes que o inverno chegue, mas ele tem uma ameaça mais imediata e portanto mais perigosa que enfrentar, que é a companhia de uma fêmea de lobo que ele feriu e da qual no momento de compaixão ele começou a cuidar. Durante quase toda a história humana no hemisfério norte, desde ali da Europa Mediterrânea até as regiões próximas ao Ártico, o lobo foi o predador mais temido pelo homem, porque que era o mais comum, porque é um animal inteligente, ágil, capaz de caçar em colaboração, ou seja, sempre uma presença extremamente ameaçadora. Não é à toa que ele foi caçado quase até a extinção. É assim que Alfa imagina a primeira dessas amizades indestrutíveis que se formaram desde então entre o homem e o cão. Que eu descobri o melhor amigo do homem. Essa é a primeira vez que o Albert Hughes dirige sem o irmão dele, o Alan Hughes. Os dois sempre fizeram coisa muito diferente disso aqui. Do inferno, aquele filme com o Johnny Depp sobre o Jack the Ripper, o livro de Eli, que é um filme pós-apocalíptico com o Denzel Washington. Agora, trabalhando sozinho pela primeira vez, o Albert faz quase que um filme família sobre um menino e seu cão, aquela história eterna. As paisagens são belíssimas, muita computação gráfica, mas eu adoro essa ideia de imaginar um planeta que o homem ainda nem começou a transformar, na qual ele está sujeito à turbulência toda da natureza e é só mais uma espécie entre as outras tentando sobreviver. Se o filme tem um defeito, são os diálogos, que soam muito falsos, era melhor não ter. O grande clássico sobre a pré-história humana é A Guerra do Fogo, do Jean-Jacques Anot, que não tem nenhum diálogo e fica muito melhor por causa disso. Aqui não só eles soam falsos, como são dublados num carioquês que... Meu pai sempre me disse que a sobrevivência nunca é garantida. Realmente, não cola, né? E tem essa bobagem também de chamar o lobo de alfa. A alfa é a primeira letra do alfabeto grego que estava ali há uns 16 mil anos ainda, devia ser inventado, né? Fora isso, eu me surpreendi muito. Gente, não tem como resistir. Eu adoro o filme de lobinho. Eu gosto até mais do que de filme de cachorrinho, porque tem esse elemento selvagem que eu acho muito interessante. E o Cody Smith-McPhee, que faz o Keda, é um ator muito forte, um ator muito bom, muito sensível e expressivo. E a parte toda do filme em que está só ele e o lobo é fantástica. Eu sei, é tudo fantasia, não é assim, mas não consegui resistir. Achei bonito mesmo. Tchau, tchau. 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 Tchau.